Vocês não lembram do Dado com a dama do suveiro? Ué, Candelária, o que aconteceu com o Dado? Foi parar no olho da rua. Mas isso é o mínimo que a Paula tem que fazer, gente. Esse cara pode ser muito perigoso, hein? É, e cão que lara não morde. Esse não foge a regra. É quietinho, morde, arranha, pode até tirar pedaço. Eu acredito em você, Erickles. Eu tava outro dia no vexário e eu vi uma conversa dos meninos. Eles tavam falando justamente sobre isso. Era uma vez um virgem. E agora com essa história que o brother contou, do papo do Léo com a Tainá. E eu ouvi muito bem o Léo dizendo com todas as letras que tava armando a jogada com o Mocotó e com o Romão. Olha, Dado, eu não quero criar inimizade com ninguém. Acho melhor esperar a dona Paula chegar pra ajudar a resolver essa história. Chaca comigo, Erickles. Eu não vou te prejudicar. Mas eu tenho que resolver a situação, cara. Esses caras precisam tomar uma lição. E eu não vou deixar barato. O que você vai fazer, Dado? Na hora você vai ficar sabendo. Mas eu vou precisar da sua ajuda, hein? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pô, eles já deviam ter prendido essa. Por que você fecha a porta? Preciso levar um papo com você. Comigo? É. Tá me estranhando? Cadê aquele filme que você alugou outro dia? Um de tarja preta? Era uma vez um virgem. Ah, aquele filme era ruimzinho. Era fraco o filme. Ah, você viu o filme? É, vi. Não, quer dizer, mais ou menos. Eu vi até a metade, eu dormi. Ah, você dormiu, mas... Você dormiu em que parte? Por acaso foi naquela parte? Em que os caras contratam uma garota de programa pra humilhar um cara inocente? Peraí, Dado. Peraí. Foi daí que vocês e seus amigos tiraram a ideia pra fazer aquela sacanagem com o Erics? Hein? Muita coincidência, né? O nome da matéria tem o mesmo nome do filme. Ou foi você que sugeriu o nome pro editor? Peraí, Dado. Olha, Dado. Eu não fiz nada, cara. Eu só... Só... Dado. Olha, cara. Eu só arrumei o telefone da profissional. Eu não sei nem pra que... Eu não sabia nem direito pra que que eles queriam o telefone. Tudo bem, tudo bem, Léo. Eu sou o que era o nome, telefone e endereço dessa mulher. Agora. Calma, Dado. Depois a gente acerta, tá? Pode apostar. A Paula vai ficar chateadíssima. Justo o Erics, de quem ela gosta tanto. Eu não esperava isso do menino, filho do barretão, em pleno estacionamento da academia. Zé, se não tivesse acontecido aqui, o problema não era nosso, não é? Mas depois do bafafá, do Dado, o que os pais dos alunos vão pensar da malhação? É escândalo em cima de escândalo. Vem cá, Moga. Você não acha melhor avisar logo a Paula pra gente saber que providências tomar? Não, não, não. Não vou me estragar a viagem da minha filha, tá bom? Quando ela voltar, vai ter muito problema. O Fabinho tá terrível. Deixa ela chegar de Angra amanhã, e a gente resolve o que fazer, por favor. Tá, tá, tá. Oh, Dado. Tô aqui tentando estudar, mas eu não tô conseguindo. Deixa isso daí, cara. Você vai ter que resolver teu problema. Não. Aqui eu só saio quando a dona Paula chegar e me ajudar a resolver o problema. Cara, não tem mais ninguém na academia além de mim e do brother. Só tem uma pessoa na piscina que você vai ter uma... uma conversinha. Agora vem, vem comigo. Não, não. Dado. Vem, cara, você não vai se arrepender. Vem. Vamos. Por que você fez aquilo comigo? Amém.